Fala Minas, agora vai conhecer um casal que passou de empregado, né, com carteiras assinadas, pediram demissão e viraram influencer, que já arrastam mais de 160 mil seguidores no Instagram. Juntos e trabalhando em casa com o mercado digital, a Cat Ribas, né, de 30 anos, e o marido, Jordan Lussani, depois vou até confirmar se falei esse sobrenome certo aí, de 29, eles já alcançaram 1 milhão de reais em vendas na internet, gente. A mudança na vida do casal, que tem dois filhos, se deu após a esposa, resolveu mudar de vida, já que a família, segundo ela, se encontrava aí numa situação financeira que não estava agradando, então, a Cat. Ela recebeu, ela acabou, né, desistindo de trabalhar como design de sobrancelha, sobrancelha, após apostar no mercado digital, que até então era uma renda extra pra ela. Isso porque nos horários livres, ela conseguiu acumular, alcançar aí 6 mil reais. O negócio deu certo e ela resolveu, então, se jogar de cabeça e acabou convencendo o marido alargar o emprego, né, o qual ele já se dedicava aí há 10 anos, uma década. Hoje, juntos, eles mostram na rede social não somente, né, os resultados que eles obtêm, mas como está o andamento das pessoas que eles prestam mentoria, né, que também estão mudando de vida a partir do mercado digital. Desde que entraram pra esse mercado, esse casal afirma ter mais liberdade financeira e tempo, né, pra passar com os filhos e pra viajar também, conhecendo vários cantos do Brasil e do mundo, viu? Vamos, então, conhecer a Cat e o Jordan, eles que moram em Lajeado, no Rio Grande do Sul. Bem-vindos ao Fala Minas, viu, casal? Olá! Olá, tudo bem? E aí, gente, eu já quero começar com uma pergunta que vai fugir um pouquinho ao tema aqui, mas Lajeado, no Rio Grande do Sul, é uma das cidades que foi atingida aí por essa enchente histórica? Sim, sim, foi atingida, tivemos diversas coisas que aconteceram por aqui, não é mesmo? Exatamente, foi uma cidade que foi bastante devastada, né, com umas cidades ao redor, mas, assim, a gente fica feliz por não ter acontecido nada com a gente, né? Legal, então, vamos falar, né, como que surgiu essa ideia aí, né? A esposa tomou a iniciativa e acabou arrastando o marido. Conta um pouquinho pra gente como que vocês mudaram a chave de vida de vocês aí. Bom, a gente começou aqui na internet, né, exatamente pra ter uma renda extra, pra poder sair das nossas contas, que, né, a gente tava com o nome negativado, tava numa situação extremamente difícil, onde a gente tava contando, né, moedas, tinha que escolher, literalmente, qual conta pagar, né, aquele famoso joga os boletos pra cima e pega um e escolhe pra pagar. E a gente começou numa situação muito difícil, onde a gente iniciou do zero, a gente não sabia nada sobre a internet, não sabia ao menos postar as coisas aqui dentro, né? Quando a gente começou aqui, eu tinha um espaço de sobrancelhas, o Jordão tava de carteira assinada, só que eu entrei, né, no mundo das sobrancelhas pra tentar empreender pra sair da carteira assinada, porque eu nunca me encontrei dentro da carteira assinada. Eu sempre sentia que eu não pertencia, né? Eu não gostava muito de ter os meus horários limitados com os meus filhos, eu não gostava de viver da forma que eu vivia na carteira assinada, que era com o salário que alguém determinou que nós viveríamos com a nossa família, os horários que alguém determinou, e muitas vezes a gente não conseguia nem se dar o bom dia, né? Hoje o nosso momento inegociável é o nosso café da manhã, o nosso café sem pressa. E isso a gente não tinha, a gente fazia café da manhã com os colegas de trabalho. Então acabei encontrando no mundo das sobrancelhas, né, uma oportunidade pra tentar empreender e sair da carteira assinada. Então eu comecei do zero, comprei, né, uma cadeira de barbeira e coloquei no meio da minha sala pra tentar empreender. E aí eu começava a atender em todos os horários possíveis, que as clientes podiam vir, seja 9 horas da noite, seja 10 horas da noite, não é mesmo? Exatamente, né? E o que então a gente acreditou que fosse a porta pra nossa liberdade, né, ter mais tempo junto, na verdade acabou sendo uma prisão, né, porque ela acabou ficando presa ali, tendo poucos horários. Mas a família que era pra estar mais unida acabou ficando um pouco mais distante. Então assim, a gente acreditava que aquilo seria a solução, porém na verdade não se desenhou dessa forma. Isso mesmo. E aí a gente acabou fazendo algo que era pra tentar sair de dentro de casa, porque eu atendia na sala. Então o Cauã, nosso filho, era pequeno, né, então ele via que a mãe tava ali atendendo, ele chorava. E a gente tinha uma casa de 43 metros quadrados, quando a gente iniciou aqui dentro. Então ele chorava no quarto que ele queria a mãe. E a gente foi fazer um empréstimo, não era nem no nosso nome, era no nome de outra pessoa, porque o nosso nome tava negativado, pra tentar fazer um canto, pra tentar fazer sobrancelhos. Conseguimos fazer esse empréstimo e foi uma das, não digo as piores coisas que a gente fez, porque foi muito aprendizado, né? Mas eu fiz o cômodo e comecei a trabalhar mais ainda do que eu trabalhava na carteira assinada. Então tinha vezes que eu saía 11 horas da noite do espaço Sobrancelhas, e mesmo assim aquela vida de liberdade, aquela liberdade financeira que a gente queria, ela tava se distanciando cada vez mais, né? Exatamente. Não só isso, como o nosso relacionamento, né? Com esse afastamento, com esse maior tempo presa no serviço, a gente pouco se via, e quando se via ainda era em horários diferentes, que nem eu trabalhava de carteira assinada durante o dia todo, e aí quando eu chegava em casa, eu ficava com as crianças e ela ia atender. Então a gente tinha pouco esse tempo junto, por isso que hoje, com essa liberdade que a gente tem, a gente valoriza muito os momentos que a gente tem. Isso mesmo. E contem pra gente, né? Dentro do mercado digital, o que que exatamente vocês vendem, né? Como que funciona esse mundo digital? Porque eu também não conheço esse lado aí de mercado digital. Vocês que começaram do zero, eu acho que podem explicar muito bem pra gente. Claro, então só pra contextualizar como que a gente chegou até o mercado digital, né? Então como a gente tava sem tempo, trabalhava em todos os horários, o Jordão tentando suprir, né, de carteira assinada, e eu tentando em todos os horários possíveis empreender, acabamos que desgastando muito a nossa família, não tendo mais horários, e a situação financeira, ela começou a ficar pior ainda, né? Então a gente tinha aquele empréstimo pra pagar, a gente tinha o empréstimo da casa pra pagar também, e a gente não conseguia mais ter nem liberdade juntos um do outro. E acabei vendo na internet essa possibilidade de liberdade, porque hoje a gente leva o nosso trabalho pra qualquer lugar do mundo. A gente pode estar junto com os nossos filhos, a gente pode estar em qualquer lugar, e mesmo assim o trabalho continua funcionando, porque hoje a internet liga o mundo todo, né? Então a gente encontrou aqui dentro a possibilidade. E eu via, né, sempre uma menina também da mesma área, com dessobrancelhas, postando que ela tava tendo liberdade, e ela começou a mostrar que ela também tava fechando o espaço dela, porque não tinha mais liberdade, e a gente encontrou, né, o mercado digital. E assim como muitas pessoas, a gente também tinha um certo receio, né? Exatamente, todo mundo quando vê algo novo tem esse certo receio, e começa a procurar desculpas, né, de não ter tempo, de não ter ali como fazer, não ter conhecimento, mas tudo isso nós também tínhamos, né, nós não tínhamos tempo, como a Cate falou, ela trabalhava a noite toda, eu trabalhava o dia todo, as crianças estavam em casa, então nesse pouco tempo que a gente tinha, a gente sempre utilizou de forma bem pensada, né, pra que a gente realmente colhesse algo bom no futuro, né, porque a gente planta algo hoje pra colher no futuro, né, então a gente tava plantando ali, a gente sabia que um dia chegaria a colheita, né, então muitas pessoas dizem que, ah, sem conhecimento a gente não consegue, e essa frase ela faz total sentido, mas nós não tínhamos o conhecimento, então a gente foi atrás desse conhecimento, porque todas as pessoas que têm resultados de verdade, elas precisam ter o conhecimento, né? Isso mesmo, e o que a gente faz aqui dentro, né? Nós trabalhamos hoje com um dos mercados mais rentáveis que existe, já desde o início, a gente deixou mais de 10 anos de carteira assinada, fechei o meu espaço de sobrancelhas, na nossa primeira semana a gente fez dois salários, nosso primeiro mês a gente fez mais de 6 mil reais, isso começando do zero, né, um dos mercados que mais rentáveis dentro da internet é o mercado de afiliados, e o melhor desse mercado é que você pode trabalhar com produtos físicos sem aparecer e sem estoque, né, então você vai fazer vendas online dentro da internet, essas vendas online elas alcançam o Brasil todo, né, hoje, eu sempre falo, a rua mais movimentada do mundo é a internet, então eu posso colocar uma rua, uma loja aqui no centro da cidade, eu vou alcançar pessoas que estão aqui, se eu coloco um negócio dentro da internet, eu alcanço milhares e milhares de pessoas todos os dias, e hoje nós rodamos anúncios dos produtos a nível Brasil, olha quantas pessoas existem no Brasil usando a internet o tempo todo, é o que a gente sempre fala, né, sempre tem uma pessoa com o celular na mão disposta a comprar, não é mesmo? Exatamente, só faz sentido você mostrar algo que ela realmente queira comprar, né, e tudo isso a gente ensina, né, como você salientou anteriormente, a gente dá todo esse acompanhamento para os alunos, a gente dá ali uma estrutura completa do que a gente faz, para que eles também tenham resultados incríveis, assim, de liberdade como a gente quer, né, a gente sempre diz que o financeiro é algo que vai vir com o passar do tempo, onde você vai aprender, né, então o resultado financeiro, ele é consequência de um trabalho bem feito, mas você já começa a colher os resultados de liberdade já bem no início, né. E é importante também, eu acredito que é importante também a gente falar que nem tudo são flores, né, que existem sim muitas dificuldades aí também, não é? Isso, a gente sempre fala, né, não acreditamos em dinheiro fácil, acreditamos que o trabalho, quando ele é bem feito, ele devolve, né, o trabalho, o resultado, ele é sempre consequência de um trabalho bem feito, o dinheiro é sempre consequência de um trabalho bem feito, né, não existe dinheiro fácil, existe um trabalho. Quando você tem conhecimento e você trabalha da forma correta, esse trabalho devolve, né, agora a gente tem que entender que se a gente está disposto a trabalhar todos os dias, no sonho de alguém, trabalhar de carteira, nada, a gente está disposto a trabalhar pra gente mesma, adquirir conhecimento, fazer acontecer, então é muito importante que a gente sempre deixa claro isso, né, não existe dinheiro fácil, é um trabalho, só que a diferença é que esse trabalho você vai fazer da sua casa ou de qualquer lugar que você estiver, então tem que também ter a sua parte, né, de você falar assim, eu vou fazer, né, eu vou pegar isso aqui e eu vou fazer, porque quando eu espero que todas as coisas aconteçam, elas não vão acontecer na minha vida se eu não estou disposto a fazer a minha parte também, né. Exatamente, então assim como a gente queria mudanças, né, a gente precisou entender que pra ter resultados diferentes, você precisa realmente fazer coisas diferentes, né, então pra adquirir conhecimento, claro que a gente precisa investir, mas muita gente diz, ah, mas pra trabalhar na carteira assinada eu não preciso investir, bom, eu investia mais de 500 reais por mês para ir ao meu trabalho, porque eu tinha que me deslocar de lá, né, eu ia de carro, mas muitas pessoas vão de trem, de metrô, de ônibus, ou então você precisa se deslocar até o local onde você trabalha, e quando você chega lá, então, como eu passava o dia inteiro lá, eu precisava me alimentar também, né, almoçar na parte do meio dia, então somente de marmita e de deslocamento eu gastava mais de 500 reais todos os meses, então havia sim um investimento para trabalhar todos os meses, só que a diferença é que lá eu me limitava a ganhar 1.900, né, que a gente mostra a minha carteira assinada lá no nosso perfil, então 1.900 reais era o que eu ganhava, sendo que eu investia todos os meses 500 reais, então sobrava 1.400 reais, a gente sabe com a realidade que está hoje no Brasil, 1.400 reais a gente não vive de verdade, somente sobrevive dia após dia. Isso mesmo, então como a gente disse, né, existem dificuldades, mas existem dificuldades também em fazer o que você não gosta de fazer, né, então aqui a diferença, você vai fazer um trabalho, só que você vai se disponibilizar a fazer dentro da sua casa ou de qualquer lugar que você estiver, então não, não é isso, né, é de dinheiro fácil, de promessas, mas sim quando você tem o conhecimento correto e você entende que a internet hoje, grandes empresas atuam aqui dentro, né, ela liga o mundo inteiro, então aqui a diferença é que nós fazemos vendas online dentro da internet, eu vendo um produto no qual, nesse produto, eu não preciso ter estoque do produto, porque existe um produtor, uma pessoa que já fez o produto, colocou dentro da plataforma, e o meu trabalho como afiliado é fazer a intermediação da venda, nessa venda eu vou intermediar fazendo anúncios online, esses anúncios patrocinados que aparecem para vocês lá em cima, né, patrocinado, esses anúncios, tem pessoas por trás, esses anúncios criando a estrutura de produtos físicos sem aparecer, né? Exatamente, e uma pergunta que a gente recebe bastante, ah, mas esses patrocinados funcionam? Se não funcionassem grandes empresas como Coca-Cola, Chevrolet, eles não estariam utilizando isso, então, isso é um mercado muito, muito rentável, porque os produtos que a gente vende, a comissão hoje, a comissão mínima deles é 50% do valor do produto, então, como vocês veem na foto que apareceu antes na nossa tela, as comissões sempre são de 100, 200, 300, nós chegamos a fazer uma venda e ter comissão acima de 600 reais. Legal, gente, foi um prazer falar com vocês, nós conhecemos aí a Ket e o Jordan, que falam com a gente, ageado lá no Rio Grande do Sul, depois a gente colocou aí o tempo todo, tem a rede social deles aí também, podem entrar lá para vocês conhecerem mais um pouquinho de como é que eles, né, divulgam esse sistema aí do mercado digital, que vocês sirvam de inspiração, muito obrigada por estarem com a gente, tá bom? Obrigada também pela oportunidade. A gente agradece. Tchau, tchau.